Começa agora 98 Talks, conectando a 98 e a Rede Mais Record TV, da capital para as regiões Sul, Norte e Zona da Mata Mineira. 98 Talks, que vai ao ar hoje pela Rede Mais, pela Rede Mais interior de Minas Gerais, Varginha, Sul de Minas, Zona da Mata Juiz de Fora e no Norte de Minas, Montes Claros, um resumo das notícias do dia com muita opinião, no oferecimento da Distribuir Higiene, produtos e soluções inovadoras em limpeza, higiene e desinfecção para a sua empresa. Acesse distribuirhigiene.com.br. Na produção do Talks, Vitor Duarte. Você acompanha as principais notícias de Minas Gerais, do Brasil e do mundo no 98live.com.br. Lá também tem a aba chat. Na aba chat você pode participar com a gente e dar a sua opinião. E você também pode participar pelas nossas redes sociais, Rede Mais HD. A Rede Mais HD, que tem mais de 200 municípios em todo o território de Minas Gerais. Eu vou cumprimentar os meus amigos que estão aqui, Camila Dias Nogueira e Luiz Fernando Rocha. E vou pedir licença, porque eu tenho que resolver um probleminha aqui que eu já contei para vocês. E vou pedir para o Luiz segurar um pouquinho o programa aí, que a gente volta já já. Faz favor para mim, Luiz. Boa noite, Luiz. Boa noite, Camila. Boa noite, Paulo. Boa solução lá. Boa noite, Luiz. Boa noite, Camila. Boa noite, Paulo. Boa noite aos nossos ouvintes da 98. Hoje não tem ouvintes da 98, só quem está acompanhando pelo site, pelo site da Rede Mais HD, na verdade, porque tem futebol na 98. Boa noite aos meus queridos telespectadores, então, da Rede Mais Record TV. Nós vamos começar o nosso 98 Talks dessa segunda-feira. Eu vou até começar com o recadinho aqui do Paulo, antes que eu esqueça de dizer para ele que eu não dei o recado e a gente ficou sem atender ao nosso patrocinador. Você que está em casa já sabe que cuidar da higiene e desinfecção do seu negócio é algo essencial. Ninguém entra em hospitais, em clínicas, em indústrias, em matéria, se a limpeza não estiver em dia. E, por isso, você pode contar com quem é especialista em produtos e soluções inovadoras, unindo alta performance e economia. Eu estou falando da Distribuir Higiene, indústria com distribuição em sete estados brasileiros. Você acessa distribuirhigiene.com.br, distribuirhigiene.com.br. Camila, você sabe de que é dia hoje? Hoje é 2 de 2022, só tem 2 e 0 nessa data, uma data cabalística, viu, Luiz Fernando? Mas todo dia é dia de um negócio, né? Se você não me fala que é dia da privada, tá bom. Eu até vou voltar rapidinho para dizer e cantar uma música. Dia 2 de fevereiro é festa de Iemanjá. Salve, Iemanjá! Ah, eu vi mesmo! É isso aí! Eu vi, eu vi! E tem uma estátua lá na Pampulha, sou péssima para essas coisas, mas eu vi. É isso aí, era isso que eu ia dizer exatamente, dia 2 de fevereiro, dia de Iemanjá. E a gente tem muita oferenda para devolver para ela aí, viu, gente? Na política, na economia, muita oferenda que Iemanjá devia levar de volta aí, que está negligenciando, deixando na mão da gente. Hoje também é dia de cruzeiro, dia de jogo cruzeiro hoje, cruzeiro e América. Camila, as autoridades máximas do nosso país, Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, Jair Bolsonaro, presidente da República, e Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal, os presidentes dos três poderes, discursaram hoje na abertura do Congresso Nacional, abertura de trabalhos do ano de 2002 no Congresso Nacional. A cerimônia, no meio da tarde, teve esses três discursos e o tom geral do discurso dos três era de harmonia entre os poderes, andaram se trombando muito aí no ano de 2021, nos últimos anos, para falar a verdade, né? E, naturalmente, as eleições de 2022. Nós estamos caminhando, entrando no segundo mês do ano, quando chegar mais ou menos para abril, né? Abril, quem for candidato já precisa se desincompatibilizar de cargos públicos, e aí começa para valer a campanha eleitoral. Na verdade, teoricamente, já tinha que começar em julho, em junho, né? Mas vai começar mesmo em abril, né? Em abril se formam definitivamente as federações partidárias, começa a ganhar corpo o discurso das federações partidárias, que é uma novidade para esse ano, e os ataques vão se intensificar a partir dessa data, né? Mas muitos dos atuais ocupantes de cargos públicos não vão poder mais aparecer na mídia do jeito que tem aparecido até agora. Camila, vamos começar falando do discurso do presidente Bolsonaro. Ele voltou a pedir a aprovação de reformas no Congresso, entre elas a reforma tributária, que foi apresentada até agora, que foi apresentada para a sociedade até agora, foi uma reforma do imposto de renda, né? A gente continua com aquele emaranhado de tributos e impostos, principalmente os empresários, né? Brasileiros empresários de pequeno, médio e grande porte. Bolsonaro falou também da portabilidade da conta de luz, alfinetou o ex-presidente Lula, que vai ser adversário dele nessas eleições, já é, e disse, abre aspas, Os senhores nunca me virão vir aqui nesse parlamento pedir para a regulamentação da mídia e da internet, citando especificamente uma declaração recente do ex-presidente Lula, que falou que se ganhar vai trabalhar pela regulamentação da mídia e da internet. O que ele quer dizer com isso? O que ele quer dizer com a regulamentação da mídia e da internet? Tem uma ameaça de censura colocada aí? E o que o presidente Jair Bolsonaro almeja com o discurso dele hoje? É realmente um aceno pela pacificação desse cenário conturbado político nacional? Queria que você me falasse essas duas coisas, Camila. Então, Luiz Fernando, sobre esse aceno, eu espero que seja, em que pese eu não acreditar muito nesse discurso. Isso quer dizer, dá para confiar? Eu também espero que seja, mas dá para confiar? Vindo com tanta... Assim, a gente presenciou muita destemperança nesses últimos anos, né, Luiz Fernando? E o nosso presidente, infelizmente, ele é o tipo da pessoa que não pensa muito para falar. Então, assim, hoje o discurso foi planejado, provavelmente foi coficalizado, tinha uma folha de papel para ele seguir lá os topos e tal. Mas na hora que ele for cutucar com a vara curta, eu duvido que ele vai pensar um pouco antes de dar as respostas 3x4 que ele costuma dar. Então, assim, tinha que ser uma coisa democrática, respeitosa, algo em que prevalecesse o diálogo. Mas eu não acredito muito que ele vai dar conta, não, de cumprir, não. Sabe, é igual o marido que promete coisa para a esposa e não dá conta? Eu prometo, amor, que eu vou melhorar essa parte. Na hora que o pau quebra, a pessoa não pensa. Eu não acredito muito nisso, não. E com relação a essa regulamentação midiática, o Brasil tem regulamentação demais, né, Luiz Fernando? Assim, a mídia é, sim, algo que é necessário muito cuidado. As pessoas que lidam com a mídia, que trabalham com a mídia, que fazem da mídia seu ganha-pão, os grandes conglomerados de comunicação. Eu sou a favor de uma certa regulamentação para trazer uma democratização para a informação, sabe? Mas é tudo... Eu adotei agora, recentemente, um viés do depende. Será por quê, né? Diz que esse povo de advocacia não gosta muito de depende. Sendo irônica aqui. Então, assim, é preciso muito cuidado, porque regulamentar eu vejo como necessário. Porque em que pese nós já tenhamos 650, cerca de 650 textos legais, entre portarias, normas diversas, decretos, decretos, leis, para mim tinha que pegar isso tudo, juntar, pegar o que não presta, o que não presta, modernizar e fazer uma regulamentação que traga, acima de tudo, segurança jurídica para o receptor da mensagem, para o telespectador, sabe? Que não... Que os veículos de comunicação não atendam a questões de interesses particulares, a questões essencialmente politiqueiras. E aí, eu quero fazer aqui a diferença de politicagem com política. Porque a política, ela é inerente do ser humano e ela tem que estar, sim, presente em nossas vidas 24 horas por dia. Mas a politicagem, não. Então, assim... E outra, que essa regulamentação, ou futura regulamentação, venha de onde vier, traga algo moderno que traga sobre a internet. Porque numa pesquisa rápida que eu fiz hoje, eu li um tanto de coisa, e tudo que eu li, nada menciona sobre a regulamentação de internet. Mas com muito cuidado, porque há um liame muito tênue entre a nossa liberdade de expressão. E hoje, falar de mídia é muito complicado, porque a mídia não é só o que a gente ouve no rádio e assiste na TV e lê no jornal impresso. Hoje, tudo é mídia. Um site é mídia, uma rede social é mídia. Há quem diga que a inserção das redes sociais estariam superando. E aí, a gente vê os veículos preocupados com aquela convergência de mídias. Hoje, você não vê mais uma emissora que faça só um tipo de veículo. Hoje, não tem mais uma emissora que faça só TV, ou só rádio, ou só internet, ou só impresso. Está tudo junto. E tem as pessoas que têm um aparelhinho de celular na mão, criam um microblog e fazem daquela mídia. Então, isso tudo precisa ser regulamentado. Mas, eu acho que nem precisa inventar roda não, Luiz Fernando. Porque nós temos um arcabouço jurídico muito cheio de normas do Código Civil, o Marco Civil da Internet, nós temos a Constituição da República, que deveria ser usada para responsabilizar as pessoas que usam a mídia de maneira errada. Sabe? Então, eu acho que é juntar tudo num bolo só e trazer praticidade para o negócio. Eu acho que a questão gira muito em torno disso aí, de responsabilização. Você falou, o arcabouço legal brasileiro, ele é bastante completo para praticamente tudo. Só precisa ser aplicado. E a leniência da justiça brasileira, das próprias leis, as possibilidades de recursos, as interpretações dúbias, tudo isso trazem alguma dificuldade de aplicar essas leis no dia a dia do Brasil. Nós estamos falando da imprensa, nós estamos falando de um órgão que tem que ser necessariamente livre para que ele cumpra o papel fiscalizador que ele tem, socialmente ele tem e tem que ter. Nós estamos aqui para criticar, não estamos só para elogiar. Nós podemos e devemos elogiar quando tem coisa boa? Sim, a gente faz isso. Mas a gente também tem que criticar. Muita gente fala assim, mas se critica muito o presidente Jair Bolsonaro. Sim, ele é o presidente, ele está no poder. Nós dependemos dele e do governo dele, das pessoas que ele comanda, para muitas coisas, para que sejam feitas muitas coisas. Então, é natural que ele seja vidraça hoje. Ele que já foi tanto pedra, é natural que seja vidraça. E é natural que a população, de uma forma geral, tenha uma postura mais crítica em relação a quem está atualmente no poder. Então, ele não pode reclamar disso. O que me assusta? Primeiro, ele não foi ontem, na cerimônia de abertura do Judiciário, no Supremo Tribunal Federal. Ele não compareceu. Diz que ia sobrevoar áreas lá afetadas em São Paulo. É muito justo, o presidente tem que fazer isso mesmo, tem que prestar solidariedade, levar solidariedade ao seu povo. Mas tinha que ser ontem. Mas essa aqui é a grande questão. Não choveu ontem, né? Isso vem acontecendo desde o fim de semana. E existe uma importância, uma precedência da necessidade da participação do Executivo nessa cerimônia específica, porque ela tem uma importância simbólica, mas uma importância prática também. Então, se ele queria fazer esse aceno, ele tinha que ter começado esse aceno ontem, porque a maior rusga, o maior problema que o governo Jair Bolsonaro, e não o presidente Jair Bolsonaro só, mas o governo dele tem, é com o Judiciário. Esse é o maior foco de instabilidade política hoje que a gente tem, de parte a parte, aliás. Não é só de um lado, não. Do outro lado também. Então, essa sinalização seria importante que ela começasse ontem. Ok, ele não começou, fez a sinalização hoje. O que me assustou nesse discurso? Essa história de usar a fala do ex-presidente Lula sobre regulamentação da imprensa para se posicionar, de repente, a favor da liberdade de imprensa e liberdade de expressão. Gente, nós não estamos aqui de brincadeira. Todos os ataques que foram feitos a jornalistas e a veículos de imprensa não contam a partir de agora, quer dizer, de repente, passou a ter uma atitude republicana em relação à imprensa, acho muito difícil. Foi um uso inteligente desse argumento, porque realmente, ontem, o ex-presidente Lula falou sobre isso e é um assunto que nos incomoda a todos. Nós que somos democratas e que prezamos pela democracia, quando o PT fala em regulamentar a imprensa, nós vivemos períodos aí com o PT no governo e a gente sabe, tanto no governo estadual quanto no governo federal e a gente sabe que eles têm, sim, uma tendência e uma veia autoritária para lidar com informações que não são do interesse deles. Gente, eu passei por isso pessoalmente, eu sei o que eu estou dizendo. Como também existia isso no governo Aécio em Minas Gerais, como existiu em outros governos, mas foi muito forte nos governos do PT. Essa tentativa de regular e de controlar o que sairia ou não sairia na mídia. Mas o Bolsonaro também faz. Eu testemunhei, Luiz, aqui em Minas, e só pegando o gancho que você falou, eu passei isso muito fortemente, não sei se foi o seu caso, não sei do que você está falando, mas eu testemunhei aqui em Minas algumas demissões a pedidos de partido político, de jornalistas que porventura não tinham o mesmo ideal político de quem estava no poder naquele momento e é assustador. É assustador. É, eu estou falando exatamente disso. É muito difícil, gente, agora, quem nos acompanha aqui sabe que eu costumo citar nomes, dar nome aos bois e falar sempre de casos concretos aqui, mas nesse caso é muito difícil citar porque, primeiro, não tem autorização dos colegas e eu não vou expô-los sem autorização deles. E, segundo, é difícil provar realmente, porque são questões que são feitas de forma articulada, por baixo dos panos. Se a gente não tivesse alguns empresários, boa parte deles, e, graças a Deus, hoje eu trabalho num grupo que eu já tive provas disso inúmeras vezes, que prezam por nos dar essa liberdade, eu já teria perdido mais de um emprego porque eu sou meio língua frouxa mesmo, eu falo, eu aponto o dedo e eu reclamo mesmo. Mas, enfim, a gente sabe que isso acontece, sabe que isso aconteceu, não vivemos esse momento hoje no Estado, mas já vivemos em outras épocas e eu vejo muito isso acontecer em nível federal, sim, com ataques frontais específicos para repórteres que estão ali fazendo o seu trabalho, nem atinge um editor. Quando os simpatizantes que estão ali naquela área em torno do Palácio do Planalto agridem um jornalista, estragam um carro, quebram um equipamento, como já aconteceu inúmeras vezes, eles estão refletindo o comportamento de um líder deles. que pode não ter agredido fisicamente, mas agrediu várias vezes de outras formas. Então, será que é só uma questão de regulamentação de mídia, de internet mesmo? Será que não é uma questão de se enxergar realmente de uma forma mais democrática e de se agir dessa maneira? Eu acho que o discurso podia ser mais colocado em prática, sim. E não... Todos os presidentes, tá? A Dilma fez isso também, Lula fazia menos, Lula era mais chegado a aparecer, a falar pra todo mundo, mas a Dilma dava entrevista pra quem ela queria, só pra quem falava a língua dela, Bolsonaro faz a mesma coisa. Então, acho que a gente precisa passar dessa fase de teorizar e de só usar o discurso pra conquistar a sua meia dúzia ali de seguidores que estão ali próximos e começar a colocar isso na prática. A gente precisa realmente de uma imprensa livre e que tenha condições de criticar quando precisar criticar, colocar o dedo na ferida, quando colocar. Com responsabilidade, gente, antes que comecem a reclamar de mim. É a responsabilidade quem determina a lei. Não é, Camila? É o que você falou. Se o cara passar da conta, se ficar provado que ele divulgou uma notícia falsa, se ficar provado que ele tá trabalhando de forma além da ética e do que as regras republicanas, as leis e as normas permitem, ele tem que ser apontado, indiciado e condenado de acordo com essas leis, com essas normas, com essas regras. Ele tem que assumir responsabilidade, ele e o seu veículo, pelas coisas que ele fala. Mas, pra isso, ele precisa ter liberdade pra falar. Luiz, vocês estão naquela primeira pauta ainda, pelo que eu tô vendo, discutindo aquela... Estamos ainda no Bolsonaro, pra você ter ideia. É o bom mocismo, o bom mocismo de todos os poderes no Brasil. É incrível, né? A gente passou aí uma quadra da vida brasileira olhando uma briga sem fim, com propósitos, às vezes, escusos, e aí começa um ano eleitoral onde todo mundo tem um pouco de preocupação, porque tem que ser um pouco mais simpático a uma boa parte da população que não lhe é simpático, porque as pesquisas já estão apontando, e eu não tô falando disso só do presidente Bolsonaro, não. Tô falando de Arthur Lira que concorre à reeleição, tô falando de outros integrantes desse sistema de poder no Brasil, a própria briga dos generais ao lado de Bolsonaro nesse ano de eleição que tá se tornando pública. Então, aí tem uma crise de bom mocismo e pede desculpas à nação pelo destempero realizado anteriormente. Vou ser bonzinho a partir de agora. Peraí, por que que não foi bonzinho depois que foi eleito? E não precisa ser bonzinho também, não. Por que que não foi coerente, correto depois de eleito? Isso é que me incomoda. Quando eu vejo esse tipo de assunto, hoje eu recebi uma agressão gratuita pelo meu WhatsApp, porque descobre-se às vezes o nosso WhatsApp e a gente não sabe como. Eu recebi uma agressão gratuita dizendo que se o presidente Bolsonaro for reeleito, talvez eu tenha que sair do país. Eu disse, olha, se o Lula também for reeleito, eu devo ter que sair, porque eu falo mal dos dois, então quer dizer, eu tô lascado. Eu tenho que torcer pra uma terceira via mesmo, porque o cara me ameaçou dizendo que se o Bolsonaro for reeleito, eu vou ter que sair do país. As providências, inclusive, legais eu já tomei, já procurei a delegacia de crime cibernético, já andei com o processo pra frente. Ele é tão, ou ele é muito ousado, ou ele é trouxa, porque ele ligou do telefone celular dele pra mim. Ameaça é crime também, as pessoas têm que saber. E ameaça é crime, ameaça é crime, mas isso a gente resolve na esfera criminal. Aqui não é lugar de resolver esse tipo de coisa. Na esfera criminal eu vou me resolver com ele. Mas é incrível, porque nesse país as pessoas perderam. Você estava falando, por exemplo, a imprensa foi cerceada o tempo inteiro, agora não será mais? Que garantia é essa? E se de repente eu falar alguma coisa, como falei hoje no Central, como falei ontem aqui, a respeito da minha opinião sobre as ações que o presidente Bolsonaro comete, faz, aí eu sou ameaçado por alguém que é o que? Ele é o ombudisman do Bolsonaro? Ele é o fiel escudeiro do presidente? É um mundo de loucuras, é um mundo sem sentido. Embora eu, particularmente, já não tenha mais medo de ameaça. aos 66 anos de idade como jornalista, eu já fui ameaçado um caminhão de vezes. Então, para mim, ser ameaçado ou não ser ameaçado, só que eu tomo as providências legais, porque um louco desse, ele pode sair da ameaça do WhatsApp é uma loucura maior. É, o Paulo, quer discordar? Camila vai provavelmente concordar, quer discordar, discorde. Tem ninguém aqui dizendo que tem que concordar, o que a gente faz aqui é dar opinião, gente. A gente traz o fato, eu falei o fato, qual foi a declaração, entre aspas, é isso. Aconteceu isso hoje, ontem não aconteceu. E a gente dá opinião sobre o fato. Se você não quer concordar, você não concorda, cara. Nós não estamos obrigando ninguém a concordar conosco, não. É um debate de ideias mesmo. Pode discordar. Agora, faça isso com respeito, porque eu estou respeitando todo mundo, né? Você respeita, Camila respeita, Rodrigo. Faça isso com respeito e faça isso dentro do que é uma norma legal também, né? Da mesma forma que a gente exige que o jornalista atue e traga um noticiário dentro da lei, a gente tem que agir dentro da lei quando a gente discorda dele também. Não adianta ameaçar. É bobagem. Continuar aqui falando do mesmo jeito. E até se porventura aquilo que eu falei e pelo que falei cometi injúria, calúnia, difamação, que eu seja processado pelos caminhos legais. Pelos caminhos legais. Agora, ser ameaçado, sabe, isso é para mim é um pouco do tom do que a gente está vendo no país. É, e é também o cúmulo da falta de serviço, não é, Paulo? Porque você está no seu trabalho, além de ser a sua opinião, você é pago, inclusive, para dar opinião, você pesquisa, você lê, você estuda os assuntos para falar, você não tira do subaco e a pessoa se dá o trabalho de pedir para alguém o número do seu telefone, salvar na agenda dela, te ligar para ameaçar, a pessoa não tem serviço, não. Eu fico com uma preguiça disso, que é só Jesus na causa. E você falando aí, veio querer ser coerente agora, não é assim, eu acredito que os políticos, Paulo e Luiz Fernando, eles acreditam naquela síndrome que a maioria dos brasileiros curta, sabe? Síndrome da memória fraca de, tipo, qualquer, qualquer novidade apaga tudo que passou. Como eu sou uma pessoa rancorosa, eu não esqueço de nada que me fazem, nem de bom, nem de ruim, é mais difícil me convencer de que vai ser diferente, sabe? Mas eu acho que eles apostam, é muito nisso. E é isso, é absurdo, que você fez muito bem, tenho certeza que os delegados lá das internete, que vão intimar esse ator da vida aí, tomar que ele tome, inclusive, um chá de cadeira, é o mínimo. Na verdade, na verdade, eu gostaria de que todos aqueles que pensam em agir dessa forma tomassem consciência dos mais cidadãs, mas não tem, eu já cheguei a essa conclusão também de quem não tem. Infelizmente, Camila, eu cheguei à mesma conclusão que a sua. E você sabe que ele está frustrado, ele ainda está frustrado, porque ele deve estar ouvindo isso agora, e assim, nossa, ele nem vai falar meu nome, nem a fã, ele não vai conseguir, coitado. Então ele vai ficar frustrado. Eu aprendi que quem alimenta micróbios morre infectado, então eu não alimento micróbios, não alimento mesmo, os micróbios eu deixo de alimentar. Nesse caso, particularmente, eu estou citando porque eu recebi uma ameaça formal, de que eu deveria deixar o país se o presidente Bolsonaro fosse reeleito. Como eu sei que, se essa lógica for usada pela esquerda, eu deveria deixar o país também, porque eu falo mal do presidente Lula, há muito, mal não, eu faço análise, eu falo mal de ninguém, faço análises que são criteriosas a respeito do trabalho feito pelo presidente Lula e do trabalho feito pelo presidente Bolsonaro, que, aliás, em muitos aspectos se parecem demais, se parecem exageradamente para o meu gosto, mas vamos embora. Por isso que apanho em você. Mas vamos lá. A Polícia Federal vê crime de Bolsonaro no caso da divulgação do inquérito sigiloso sobre uma tentativa de ataque hacker ao sistema do TSE. A PF concluiu o inquérito sem ouvir o presidente daquele relatório que foi enviado ao STF. A delegada responsável pelo caso concluiu que o objeto da divulgação foi alimentar o debate sobre a chamada PEC do voto impresso. Diz que não há materialidade, mas que fica claro o cometimento do crime, não há materialidade assim, não há algo que se provar mais, nem é o materialidade que foi na de um assunto de ontem, de que não há necessário o depoimento do presidente para se concluir que há culpa. É isso que ela falou, desculpa, só me corrigir. Ela disse que não há, não é necessário o depoimento do presidente para se concluir que há culpa no caso da divulgação daquele inquérito sigiloso. Ele e mais um deputado que estava ao lado dele, Felipe, e eu me esqueci o sobrenome, esse deputado, inclusive, o responsável por ter levantado os dados para o presidente Bolsonaro. Ela, opa, desculpa. Você entendeu que não haveria necessidade do depoimento porque ela deve ter pego a gravação, né? Ele mesmo fala, está tudo dito lá por ele, a live, ou se não ficou salvo a polícia consegue resgatar. E aí, por tudo que eu li, Paulo e Luiz Fernando, eu falei assim, eu fiquei pensando, é crime, mas a PF não indiciou. Tudo bem, não indiciou porque o presidente da República tem o foro por prerrogativo de função, conhecido como foro privilegiado. Só que ninguém me falou, se a Polícia Federal pediu autorização para o STF para indiciar. Eu acredito que não deva ter pedido porque senão seria manchete, né? Imagina, quem ia perder essa manchete de dar lá? Não pediu indiciamento. Não pediu. Não indiciou e não pediu. Então, eu fiquei sem... Então, para que a investigação? O que aconteceu? Os passos que aconteceram depois que a investigação foi concluída e esse relatório foi entregue ao Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes já mandou à Procuradoria Geral da República, a PGR, o pedido de investigação da PGR nessa situação. Enfim, aí o procurador Augusto Aras vai decidir se ele vai instaurar ou não a investigação. Ou seja, quer dizer muito pouca coisa, quer dizer muito pouca coisa, não tem nada para evoluir. na verdade, é mais um assunto que serve só para tratar ou para servir ao desgaste da imagem do presidente, como eu disse até ontem, ele nem precisa disso, ele se desgasta sozinho, ele consegue fazer isso sem precisar de muita ajuda, mas vai servir a isso, a essa finalidade e a única pessoa indiciada foi o ajudante de ordens dele, lá como eu falei anteontem, um militar que é ajudante de ordens dele, que foi indiciado lá atrás quando essa história começou, quando essa investigação começou, e é uma investigação que termina sem ouvir o próprio presidente, está muito esquisito, no meio desse debate se ele era ou não obrigado a comparecer à Polícia Federal para depor, enfim, eles vão tentar colocar, deixar esse assunto esvanecer, como quase todos os assuntos relacionados a questões que são comprometedoras para o presidente, vai sumir, Augusto Ares não vai fazer rigorosamente nada e mais um episódio para desgastar a imagem já muito desgastada do presidente Jair Bolsonaro, não sei a que serviu isso não, para mim, de nada, vai acontecer nada. É, só para despendiar a máquina pública para fazer um serviço que não vai servir para nada, ao invés de estar investigando outra coisa, nossas fronteiras escancaradas, tráfico internacional de drogas, Polícia Federal tem que fazer isso também, enfim. Exatamente. Eu tenho uma opinião um pouco diferente da de vocês, eu acho que o fato da delegada, a primeira delegada conclui de maneira inconclusa, né? Conclui sem concluir. Conclui sem concluir. mas ela dá uma bomba, ela devolve uma bomba para a mão de Alexandre Moraes. A culpa do presidente, o cometimento do crime, é um argumento sólido para o ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele age de ofício, mas a justiça tem que ser imparcial. Ela tinha que ter pedido, então, o indiciamento. Provavelmente, provavelmente, pode ser que o ministro, depois de estudar o caso com muita cautela, possa, inclusive, solicitar esse indiciamento. Ele não fez isso, ele só mandou e colocou a decisão onde tem que ser, que é na mão, nas mãos do Tribunal Federal da República, e ainda perguntou se existe alguma medida que pode ser tomada pela PGR, pelo fato do presidente ter desobedecido uma determinação do Supremo e não ter comparecido para depois. Então, quer dizer, na verdade, nenhum ministro sabe exatamente o que pode ser feito. O que é lamentável, né? O que é lamentável. O que é lamentável é que a gente chegue à conclusão de que o ministro, que é o intérprete da Constituição Federal, não saiba exatamente o que fazer quando há o cometimento de um crime pelo Pacto do Presidente da República. E a Polícia Federal disse que não indiciou, Paulo, por causa do foro privilegiado, porque senão teria indiciado, segundo a delegada. Então, vamos lá. Uma outra questão que acende a luz, e aí eu acho que se Bolsonaro tiver um rasgo de percepção boa, ele vai entender que é, para ele, um aspecto positivo à Polícia Federal ter considerado o cometimento do crime por parte dele. Porque a tese de Sérgio Moro na dissolução da união indissolúvel, porque parecia que era uma união que se arrastaria ao longo dos anos ou até a indicação do ministro Sérgio Moro para o STF, na época ministro, ou então na indicação do Sérgio Moro, ou na condução do Sérgio Moro para sucessor do presidente quando ele fosse sair da presidência da República. Mas, enfim, na dissolução da relação indissolúvel, Sérgio Moro acusa o presidente de manipular a Polícia Federal, de agir no controle da Polícia Federal. Esse fato cria um demérito para a informação ou a afirmação do juiz Sérgio Moro, do juiz Sérgio Moro, porque prova que o presidente não tem essa ascendência completa sobre a Polícia Federal, uma vez que uma delegada aponta o cometimento de um crime por parte do presidente. Tudo isso a gente tem que ler nas entrelinhas mesmo, a gente está fazendo aqui a ler entrelinha. Por que Alexandre de Moraes não usa a Constituição para solicitar uma ação mais severa com relação ao cometimento do crime por parte do presidente? Ponto de interrogação. Fica suspensa. Muito evidente essa entrelinha, Paulo. É isso. E fica suspensa ou fica em desalinho a informação de Sérgio Moro de que Bolsonaro tinha controle sobre a Polícia Federal. Pelo menos foi assim que eu entendi, foi assim que eu consegui concluir. O mais sério de tudo isso é que o ministro Barroso convocou militares para poder participar do processo de autenticação das urnas. No inquérito da Polícia Federal há a comprovação de que os hackers não invadiram o sistema do Tribunal Superior Eleitoral. Então colocou-se em dúvida o sistema eleitoral onde agora conclui-se que não há dúvida. É mais uma questão para a gente conversar. Olha que que embrólio, que samba do crioulo doido que a gente está falando aqui. Independente disso, não mudou nada também. Vai ser eleição do jeito que era. Enfim, essa é uma discussão que eu não consigo compreender qual a finalidade dela e a que ela serve especificamente. Eu não consigo compreender. É o que nós falamos aqui ontem. Um sistema eleitoral que elegeu o próprio Bolsonaro oito vezes. Deputado, depois presidente da República. Qual o questionamento em cima disso? Eu realmente não consigo entender. E transforma um monte de gente em especialista em tecnologia de urna eletrônica da noite para o dia. Um monte de gente que nunca não tem noção do que é um chip de computador, do que é um sistema binário. O cara começa a dar palestra sobre segurança de urna eletrônica. A gente vê isso em rede social, no dia a dia, em mesa de boteca, como se fosse normal. Vamos falar de urna eletrônica. Não tem o menor sentido. A gente não conhece o suficiente para fazer esse debate e para entrar nessa seara. Quando você tem um monte de técnico qualificado falando uma coisa completamente diferente, não tem o menor sentido a gente começar a puxar para o outro lado por uma questão ideológica, que não tem nada de técnico. Ela é 100% ideológica. É bizarro. E qual é a dificuldade de... Sinceramente, eu acompanhei isso o ano passado inteiro, esse brolho de comprovação, de comprovante de votação, de papelzinho. Qual é a dificuldade de dar um papel para a pessoa também, gente? Vocês veem dificuldade nisso? É muito difícil? Vai contra o sistema democrático? Eu disse isso aqui e quase apanhei, viu, Camila? Eu disse isso aqui uma vez no toque e quase apanhei. Eu acho que se tem alguém, e eu concordo com você, se eu tenho um processo e 1% daqueles que são alvos ou objetos do processo não confiam naquele processo, eu tenho que criar um mecanismo a mais de confiabilidade. É, gente, dá o papelzinho para o pessoal, meu voto foi esse, pronto. Tem boletim de urna e isso é um embrulho danado, porque eleições acontecem de dois em dois anos. O boletim de urna fica disponível disponível lá para qualquer cidadão que quiser ir lá conferir a urna eletrônica, ninguém nunca vai. E aí o povo... Essa é que é a questão. ...obá-obá aí, essas brigaiadas. Essa é a questão. Já é auditável. Essa é que é a questão. Ela é auditável dessa maneira. Os partidos políticos têm representantes nas sessões eleitorais para acompanhar essa impressão do boletim de urna. Ele já está lá e isso também é impresso. Então, já está impresso. Qual é a questão? Os críticos, o que os críticos... E aí eu estou fazendo só o papel de advogado do diabo, tá, gente? Não estou dizendo nem se eu concordo com isso ou não, porque, sinceramente, eu não consegui raciocinar em cima disso para entender o tamanho da importância desse assunto. Eu não acho que esse assunto tem tanta importância. Mas os críticos dessa história do voto impresso na hora de entregar papelzinho para o cara temem que isso seja usado para comprar votos. O que não é difícil que aconteça, porque nós temos cinco mil e tantos municípios nesse país e tem municípios que são comandados por grupos políticos, muitos municípios, inclusive não são só os pequenos, que são comandados por grupos políticos formados por coronéis. E para esses caras exigirem a comprovação de um voto para depois beneficiar ou penalizar quem não votar com eles, com o grupo político deles, custa muito pouco. Não existe fiscalização. A polícia nesses rincões ela não age se não for em acordo com esses grupos políticos. Então, infelizmente, eu acho que a gente vive num país que não permite muito que nós tenhamos mecanismos para autorizar esses grupos a continuarem agindo como coronéis com belisagem. Acho perigoso. Então, até entendo. Eu tenho duas observações. A primeira observação que eu faço é com relação ao papel entregue ao eleitor. Isso eu não concordo o Camila falou e eu depois voltei aqui a pensar. Eu acho que tem que ter um papel impresso que caia numa urna paralela e que o eleitor veja que tem uma transparência para que ele possa ver que ele votou, caiu ali e ele conferiu que caiu aquilo que ele votou. Fica durante um tempo à disposição do eleitor para ele ver e cai numa urna uma urna paralela para uma possível apuração. Entregar papel na mão de eleitor eu não concordo porque eu tenho 66 anos de idade. Falei a segunda vez sobre isso no programa. Só para justificar por que eu falei isso. Porque quando eu tinha 14, 15 anos no interior eu lembro da história dos tijolos. Eu não sei se vocês sabem como é que funcionava isso. Você prometia para o eleitor um cento de tijolos ou dois centos de tijolos. Você dava a ele 50 tijolos no caso de um cento ou 100 tijolos no caso de dois centos de tijolos. E quando ele trazia para você o comprovante do voto que era dado à época ele recebia o restante dos tijolos em casa. Esse é o tal do voto de cabresto. Eu vi quando criança isso. Então, ninguém me contou. Eu vi. Isso era comum acontecer. Então, para evitar esse tipo de coisa e nos rincões ainda isso pode acontecer para evitar esse tipo de coisa eu não concordaria com a entrega do voto para o eleitor. mas eu concordaria que tivesse uma urna paralela transparente onde ele votasse leria lá o que ele votou e puf cai naquela urna sem que ele tenha contato com ela. Se precisar colocar a mão. Exatamente. Eu penso assim. É uma manobra tecnológica um pouco complexa. Eu não sei realmente se isso é necessário. Onde vota impresso como é o caso dos Estados Unidos nessas últimas eleições a gente acompanhou a quantidade de problema que teve. Não muda muita coisa tem que mudar o sistema tem que mudar a forma de fazer a forma de fiscalizar o sistema como um todo eu digo o sistema como um todo o sistema político eu estou dizendo não estou falando do sistema eleitoral tem que mudar o sistema político a forma como é feita a forma como são feitas as campanhas por que não se tem tanta preocupação com 6 bilhões de reais que está na mão dos partidos e dos candidatos para injetar nessa eleição agora por que ninguém está tão preocupado com isso? A gente falou chorou espelhou aqui mas eu não vejo essa preocupação partindo dos mesmos os caras estão preocupados se vai ter o papelzinho de voto ou não vai ter eu não entendo realmente não entendo e isso para mim é muito mais grave 6 bilhões de reais na mão de partido político e candidato para usar livremente como eles quiserem eles usam eles não vão contra uma coisa que é para eles então eles não vão essa questão talvez do voto impresso faça pouquíssima ou nenhuma diferença igual você falou aí mas um real a mais ou a menos lá no caixa de campanha eles não vão contra isso e é um tapa na nossa cara infelizmente e vocês estão falando do fundo eleitoral e estão se esquecendo do fundo partidário tem mais 2 milhões e tantos para o fundo partidário que vai para o partido político alugar a casa do cunhado do presidente do partido por um preço exorbitante como sede do partido é isso que acontece o presidente do partido aluga por um preço 5, 6 vezes maior que o de mercado uma casa do cunhado dele para fazer a sede do partido ou uma sala ou um andar isso acontece no Brasil em Belo Horizonte acontece eu tive em mãos eu tive em mãos recentemente falando de 2016 2014 o inquérito de uma pessoa que foi eleita me sabe eu também não vou dizer gente infelizmente essa é complicada porque eu tive acesso ao inquérito uma pilha de papel dessa altura o que tinha de mutreta com contratação vou dizer para você aluguel de caminhão para a campanha 600 mil 800 mil reais de aluguel de caminhão para 3 meses de campanha para dar uma volta no Brasil de caminhão com vários caminhões com esse valor pago para aluguel de caminhão a sede era uma a sede da empresa que alugou caminhão era uma pizzaria de Belo Horizonte a minha equipe de reportagem na época teve lá para ver não dava para entrar um caminhão no estacionamento da pizzaria numa avenida grande BH a sede de uma empresa que locava carro para essa mesma campanha a empresa que estava no nome de uma auxiliar de enfermagem de uma professora era no bairro Calafate em Belo Horizonte uma casa onde não tinha garagem alugava um carro a outra empresa que alugava carro para a mesma campanha era em Santa Luzia na casa de um casal de velhinhos cujo filho era assessor da campanha isso estava no inquérito do TRE de Minas Gerais que eu tive acesso eu li nós publicamos isso na época tivemos vários problemas por causa dessa publicação por isso que eu não vou dar nomes aqui mas isso acontece mas dá para falar sobre o desfecho do inquérito deu alguma coisa para alguém tem, aconteceu nada absolutamente nada é igual o que vem aqui até hoje mas tem inquérito criminal rodando aí porque teve dinheiro em avião também enfim dinheiro vivo teve gráfico em juízo de fora subfaturando porque isso também é importante pouca gente sabe mas rola subfaturamento também porque você tem um limite de dinheiro para gastar na campanha que é o limite que você declara o TRE e quando você por exemplo você quer imprimir um milhão de folhetos mas isso está além do seu limite você imprime cem mil você imprime um milhão diz que imprimiu cem mil paga como se tivesse impresso cem mil e depois manda dinheiro de avião por fora para o dono da gráfica que foi o que aconteceu tá isso acontece esse caso inclusive esse caso é emblemático esse caso mais uma vez eu não vou citar nomes para depois não ter que arcar com o processo sobre o que eu falei mas esse caso do dinheiro que vai para a gráfica e depois vai por avião ou o restante isso a gente sabe quem é como foi de que jeito foi feito procura no Google aí galera é procure no Google que vocês vão descobrir assim como a gente sabe de uma mansão numa das avenidas da zona sul de São Paulo de Belo Horizonte desculpa uma mansão numa das avenidas da zona sul de Belo Horizonte uma casa que tinha um valor X de aluguel estipulado pelo mercado e que foi alugado para ser sede de um partido até pouco tempo atrás era a sede desse mesmo partido por seis vezes o mesmo valor do aluguel de mercado naquela região a casa era do cunhado do presidente do partido em questão isso pago com fundo partidário pago com fundo partidário pago com fundo partidário o fato da gente trabalhar muito tempo com a informação nos empurra a fazer esses casamentos de dados gente são seis e quarenta e quatro hoje nós vamos ter que sair mais cedo tem um assunto que eu gostaria de deixar para amanhã dá aqui um spoiler do assunto mas amanhã eu queria mais conteúdo para a gente discutir sobre isso porque mais uma vez o ex-presidente e candidato ou pré-candidato à presidência da república Luiz Inácio Lula da Silva disse durante uma entrevista no Rio de Janeiro que acha necessária uma regulamentação da mídia para atualizá-la aos tempos atuais nós demos uma pincelada nisso aí quando a gente falou do discurso do Bolsonaro viu Paulo mas eu acho que é um assunto que a gente pode trazer de novo amanhã aí com o foco exatamente na declaração do ex-presidente porque hoje o foco foi a declaração do atual presidente e que não faria isso mas eu acho que vale demais o que mais me incomodou da fala é que para parecer polida a ideia ele fala que é uma tarefa do legislativo mas ele como presidente da república ou candidato a presidente da república é pré-candidato porque ainda não tem a candidatura como pré-candidato a presidente da república sugerir uma regulação da mídia ainda diz que internet é uma coisa extraordinária mas não pode ser antro de mentiras não pode mesmo não mas o caminho não é você cercear a liberdade é você responsabilizar as pessoas que fazem mau uso dessa liberdade eu acho que falta ao discurso do partido dos trabalhadores e do ex-presidente Lula é exatamente ter essa compreensão de o que é liberdade eles estão falando nisso faz tempo não conseguiram ainda não e eu torço para não conseguirem dessa forma que eles querem e eu torço também porque eu igual nós mencionamos no início e eu sempre estou falando sobre isso é tudo que vem do partido do ex-presidente Lula e que diga respeito a regulamentação eu vejo um inquieto anti-democracia e eu fico com muito medo então assim eu dou uma já vou piada é assim igual o Luiz falou é a que passa pela responsabilização nós temos a Constituição da República nós temos o Código Civil que trata da responsabilização do dano moral que a gente causa para as pessoas quando nós usamos as mídias de maneira errada e aí nós eu falo é todo mundo não é jornalista não tem o marco civil da internet tem agora a lei geral de proteção de dados o que mais tem no Brasil é lei e tem mais 650 textos legais entre normas portarias decretos então assim quando o presidente fala em regulamentar eu dou uma rupiada eu acho que precisa modernizar juntar tudo que não presta jogar fora pegar o que tem de bom e aprimorar bom esse é um assunto que fica para o próximo capítulo porque o capítulo de hoje no 98 Talks está chegando ao final agradeço a compreensão do Luiz e da Camila e de quem estava nos assistindo porque eu tive um problema aqui na minha casa e veio um engenheiro para fazer uma medição agora nesse horário do Talks e esse é o problema de trabalhar em home office eu não pude dispensá-lo mas está tudo resolvido meus amigos Luiz Fernando Camila Dias que prazer amanhã a gente está de volta aqui no 98 Talks quem está na Rede Mais HD que nos acompanhou até agora vai ficar com o Jornal da Record amanhã às 7 da noite a gente volta com mais uma edição do 98 Talks contando com a sua presença uma boa noite e até lá 98 Talks conectando a 98 e a Rede Mais Record TV da capital para as regiões sul, norte e zona da Mata Mineira e até aí e aí e aí ae 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 A CIDADE NO BRASIL